A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Mané Box disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Todos os anos, a gente faz essa arrecadação de produtos. Aí a gente convida o cliente, se ele gostaria de colaborar doando algum produto. O cliente compra aqui na farmácia e a gente coloca na caixinha para a doação. Aí antes do Natal, antes de comemorar alguma data especial, a gente leva lá no CAP, tira alguma foto lá para mostrar, que pelo menos a gente fez realmente a doação. E os clientes gostam muito. Todos os clientes vêm dizer que a gente oferece, se eles querem ou não participar, eles participam. Alguns dizem que vão vir depois também. Mas todo mundo, o pessoal é bem solidário, todo mundo gosta de ajudar. Tem pessoas que eles mesmos olham a caixinha aqui, pegam o produto, passam no caixa e dizem, ah, isso aqui é para a doação. Então as pessoas são bem solidárias mesmo. Gostam de ajudar. Verdade, agora como o CAP está precisando mais, que é uma das que a gente viu, que tem bastante gente fazendo. E eu falei com a dona Neuza também, que é a presidente lá do CAP, e ela disse que estão precisando bastante de fralda, produtos para pronto-socorro, higiene pessoal também. Então a gente faz, mas depende da necessidade. A gente faz também para o abrigo, a gente faz também para o pai. E aí a gente sempre consegue uma boa quantidade de produtos para a doação. O pessoal gosta bastante de ajudar.